E aí galera, sou eu, sou eu o amador, ó, trabalhando na neve viu, aqui é trabalhando, menino não tava trabalhando aqui não, puta neve menino, tá me vendo aí, que eu vou ficar embaixo da neve, Caralho, e ainda tô dirigindo moto, moto na neve, pela primeira vez na Inglaterra, e sabe por quê? Porque eu fui condenado pela polícia, pelo Tribunal da Justiça aqui, inglesa, não posso pegar no carro, e como eu não posso pegar no carro, eu tenho que trabalhar na neve, olha isso aqui ó, caramba, meu, depois de 20 anos que eu tô na Inglaterra, a polícia fala que eu não posso dirigir na Inglaterra, Eu dirijo há 20 anos na Inglaterra, o senhor não pode dirigir na Inglaterra, por quê? A sua drive-lice não vale na OK, bom, tá aqui eu até hoje, agora como eu não posso, fui condenado, não posso pegar no carro, tive que comprar moto, só que aqui a moto pode na Inglaterra, Aqui pode, dirigir moto pode, carro não pode, mas a moto pode, é, é as leis britânicas, né, vamos respeitar elas, olha aí ó, na neve mano, vê se eu posso com isso, se liga, fala pra mim, Isso é, isso é, isso é pra homem viver, na neve, ninguém vai, é por quê? Porque não tem amador aqui não, viu? Não tem não, não tem amador!